Quando a pessoa vai tomar decisão pelo teu produto ou serviço, você não sabe se ela está no salão de beleza, se ela está na farmácia, se ela está numa mecânica, se ela está num teatro, se ela está na balada, enfim. Mas se você mantém uma presença em todas as redes, isso é muito bacana, porque a hora que ela tomar a decisão, que essa informação vem até ela, ela precisa decidir por comprar algo, por fazer algum curso, assistir um conteúdo específico, ela vai decidir por aqueles que estiveram marcando presença o tempo inteiro. Então, a presença na web hoje é imprescindível, principalmente quem trabalha com isso, quem tem produto ou serviço. Você precisa estar, hoje não é mais um, é algo que pode ter ou não pode ter? Não, hoje você precisa estar. Eu até costumo falar, se você quer ver uma empresa, por exemplo, que estacione no mercado, que não cresça, fique fora das redes sociais, que você vai ver uma empresa que não vai crescer, que vai se frustrar. É fato, e eu, assim, atuando nesse modelo empresarial há alguns anos, eu acompanho esse movimento, da forma como nós trabalhávamos, de forma analógica, há um tempo atrás, e era organização de panfletagem, e era organizar os autores, era um stand não sei aonde. Tudo isso ainda é válido, mas ele precisa estar dentro de um... Conectado. Exatamente, tem que estar conectado com o digital também. Exatamente, tem que estar conectado com o digital também.